é tudo que está nos esperando bem ali na frente, bem ali na frente, caso nada, caso algo não seja feito o mais rápido possível, caso os deputados e senadores não reajam, é por isso que vocês têm que entrar nas redes sociais desses caras, que eu não, nossa, não consigo apoiar eles, entendeu? Não consigo falar assim nossa, essa oposição, a oposição não faz nada, tá gente? Eles estão falando, até o momento estão falando não estão fazendo aquele esforço, eles estão falando, fazendo um negocinho aqui e jogando para o povo para se reeleger, até o momento e os leigos caem no papinho deles, tá? Tem dois ou três ali que tentam só que dois ou três não faz nada, tá? Não tem como dois ou três fazer alguma coisa o resto, a massa, eles estão jogando conversinha para daqui quatro anos eles conseguirem ter o salário deles de novo porque eles, nós fizemos, nós tentamos, nós falamos, vote em mim, é o que eles estão fazendo, até o momento se eles quiserem mesmo fazer uma oposição de verdade, tá? Se eles quiserem, realmente quiserem eles convocam o povo, eles vão para cima e tentam de verdade, fazem alguma articulação verdadeira porque se tiver uma articulação de um grupo, de senadores e deputados, meu amigo eles conseguem o que quiser lá dentro, se tiver um grupo fazendo algo lá dentro, eles conseguem não tem como não conseguir, adianta o povo cair nesse papinho aí de que não dá, de que eles estão tentando balela, balela, até o momento eles estão falando, fazendo mesmo, ninguém está fazendo nada porque dois ou três que estão ali tentando alguma coisa não vão conseguir, não vão conseguir, não vai adiantar e olha o que esse cara falou aqui, se ele falou isso aqui, o que vocês acham que ele está preparando para nós? o que achar que ele está preparando para nós? é, meu povo, situação aí é complicada, né? sem falar que ele é o pai do pessoal lá do Nordeste, né? e está deixando o povo morrer de sede e aí e aí